Eita amor! Já que não teve ontem, hoje vai ter né? Não, hoje não vai ter não. Mas por que? Porque não vai ter? Tu me ajuda a fazer nada em casa não. Eu mirasse de trabalhar o dia todo sozinha, tu não me ajuda a fazer nada? E tu quer que tenha de noite eu morta de cansada? Pô, então a partir de hoje eu vou lhe ajudar você a fazer tudo aqui em casa. Todo dia, todo dia tu promete fazer, tu faz? Não faz não, fica esperando por mim fazer as coisas, né? Vai chegar de novo, não tem essas desculpinhas. Não é desculpa não, outra eu faço se eu quiser. Se eu não quiser fazer eu não faço, pronto. Não faz mal para o coração, não tem estresse. Agora deu, eu sou obrigada a fazer as coisas agora, para te agradar. Não sou obrigada não meu filho. E é sua obrigação de fazer as coisas em casa também. Quando eu moro aqui sozinha não, viu? Eu não moro em casa sozinha não, é obrigação sua também. Eu vou até sair de perto de tu. Quando tu começa com tuas brilhinhas, tuas confusões é o dia todinho. E é o dia todinho bem, porque tu chega me cobrando as coisas. Onde tu não faz a tua obrigação e tu quer que eu faça também. Para te falar mais e faça mais. Calma, não precisa te dançar tanto não. Calma, calma. Calma, calma. Fala e nunca faz nada. Faz daí perto de mim também. Sai. Que saco. Só fala, fala, fala. Fala e nunca faz.